Pessoal, boa tarde, final de tarde aqui, estamos aqui finalizando a aula da Isadora, ela está dando uma boca de foguete aqui, a Lui está louca para o lado dela aqui, estamos voltando para a autoescola, pode ir retomar, e aqui é horário de pico esse horário, então saímos aí no horário, na aula das 5h10, né Isadora, e estamos voltando para finalizar às 18h50, né, e esse horário a volta é horário de pico, tá só, então, a Isadora aí, mais um desafio para ela hoje aí, um pouquinho mais para a direita, para começar a descer você pode puxar uma parte, tá, que daí, aqui a via é de 60, então dá para usar uma quartinha, deixa rolar, não freio não, isso, ó, aqui a galera sempre assusta, porque você está na faixa do meio, vai vir carro na lateral direita e esquerda, então, entra retom do jeito que você está indo, tá, não precisa assustar não, fica, a hora que liberar a faixa da direita, a gente vai para ela, tá, mas por enquanto, a gente não dá para mudar, né, então, vamos cuidando aqui, que aqui agora é carro para todo lado, ó, liberou a faixa da direita, certo, olha o retrovisor aqui e vem, tá, ok, e agora seguimos, tá, como já está meio que caindo aí, a, né, a cor do sol e tal, a gente vai deixar o farol aceso já aí, tá, às oito horas aí, né, pontinha da seta roda duas vezes para frente, isso, agora seguimos o plano aí, ó, mantém a avenida que você está mesmo, tá, que é a 10 de dezembro aqui, não sai direito, continua ela, e vamos retom aí até, a gente vai até o final dela, então, galera, agora vamos ver aqui o que a gente vai enfrentar nessa aula aí, tá, um desafio para nós aí, para mim, né, não é novidade, né, que estou acostumado, todo dia aí, só esse pega aí, mas olha para a Isadora, primeira vez desse movimento aqui, aqui é tenso, né, fica para em cima, né, não consegue nem olhar para os lados, né, mas vamos que vamos aí a bateria? Não, tinha ficado na tela, ficou meio, deu um monte de cor, um monte de cor meio estranha, mas por enquanto, pessoal, então, quem vai dirigir aí em horário de pico, onde tem avenida assim, ó, três faixas de rolamento, vai manter isso agora, sempre que ir nessa faixa da direita, que é a faixa que os carros vai andar na velocidade da via, tá, agora, os carros que estão na faixa da esquerda, ó, perceba aí que eles andam, né, a via aqui é de 60, a gente está a 50, 55, né, pode vir, ó, a velocidade de carrinho branco para solito aumentar uns 80 ou mais, tá, a onda 70, 80, 100, 120 aqui, então, mas a gente respeita a velocidade da via, então, a gente vai andar na velocidade da via, aí, tá, logo à frente aí já tem um radar, então, já é meio que esperto para fazer a redução do radar, aí, ó, é, marcha, reduz terceirinho, isso, radar já é aí, ó, de 60 km por hora, vamos passar aí nele de 40, 50, que boa, e aí, agora só, só acelerar e retomar a quarta marcha, tá, dá uma aceleradinha aí, é que essa moda aí, o carro tá meio que espilando, né, vamos lá, vamos lá, agora ali a gente vai começar a pegar o sinal, a fila vai parar, tá fechado lá, vamos ver, ó, é, tá fechado, não sei lá, talvez ele vai estar abrindo, a gente vai chegar reduzindo marcha daí, tá, pode reduzir uma terceirinha, a velocidade já tá 40, né, então, mantém bem próximo da nossa direita, tá, mantém o bordo da pista aqui, aí, vai tirando o pé, vai freando, o sinal tá fechado aí, vai freando, enquanto só freio, freando, é 2 segundos, mantém a segurança por causa da frente, tá, igual esse horário, as motos tem tudo no meio do corredor, então a gente tem que ficar esperto, tá, não pode bobear, volta pra primeira, agora você já vai meio que achando a embreagem, tá, vai soltando um pouquinho, achou a altura, para o pé, congela, hein, congela o pé na embreagem, vai, o braço vai relaxar, hein, que tá tenso, não solta na embreagem, já tá soltando, o carro que tá começando a tremer mais, por quê? Tá soltando demais, aí, solta o freio, deixa ele andar com a embreagem, agora vai acelerando, dá uma aceleradinha e já puxa o segundo, não deu nem tempo de não passar esse sinal, pessoal, o sinal já vai fechar de novo, já fechou, aí nós vamos andar ali, já estamos com a segunda marcha, não deu tempo nem de pôr a terceira, vamos manter distância, segurando a escala da frente e aguardar o sinal abrir de novo, aí, tranquilo, hein, tranquilo, mais ou menos, mais ou menos, vai abrir, então, pode ir preparando embreagem lá, já deixando um jeito, tremeu, segura, congela o pé, tremeu, galera, congela, o carro sai andando sozinho, mas deixa o carro da frente andar primeiro, senão você vai ter que, vamos lá, agora, acelera, isso, acelera de novo, terceira, isso, agora tem espaço aqui, pessoal, então a gente só vai desenvolver velocidade para o marcha, pode acelerar de novo, então 50 por hora, pode ir lá, colar no cinquentinha, cola o ponteiro no risquinho vermelho, agora é só manter, manter aí uns 50 de boa, agora aqui, pessoal, é, carro para todo lado, carro do lado, motos no meio, nós estamos aí na muvuca aí, vamos que vamos, né, tem que ir superando, quem tem medo de dirigir, pessoal, tem que ir, ó, já pegamos por este momento aqui, carro quebrado, esse carro quebrado já foi um acidente ali, ó, é duas marchas, é duas segunda, isso, eu deixo acerto para a esquerda, vamos ver se alguém vai segurar para nós, é bem de boa, é, vamos ver, vai de boa, vai entrando, Isadora, vai entrando devagarinho, aí, beleza, esse carro de trás segurou, ó, aqui bateu, ó, é uma tida, volta para a direita, é, já se chocaram aí, teve, uma batidinha ali, mas foi de leve, foi bem de leve, não foi, parece que a camoneta pegou um celtinho, aquele celtinho que está em cima da grama lá, uma raladinha no paralama dele, parte, puxa parte, o motor gritou e solta a marcha aí, a primeira, tá certo, o sinal já abriu, então, racha a embreagem, aí, tá bom, ó, tremeu, galera, segura a embreagem lá naquele lugar, ó, tira o pé do freio, olha o que o carro faz, sai andando sozinho, aí auxilia no acelerador, deixa para a embreagem, até fazer o carro andar, ó, dá a velocidade, marcha, aqui é só acelerar e pô, marcha, aqui é a via de 60 por hora, acelerou, terceiro, isso, acelerou de novo, força um pouquinho mais, lá no cinquentinha, é, quarta, na verdade, se ela está em terceira, vai puxar a quarta, mas, isso, agora o sinal acabou de abrir, toma cuidado aí, que talvez as filas dão segurada, porque acabou de abrir, o carro, os carros estão começando a andar ainda, volta para a terceira, volta para a terceira, porque ele perdeu, aí, agora desenvolve de novo, acelera, enche o motorzão, a hora que eu falar enche o motor, pessoal, aqui é para acelerar o carro, tá, para quem está chegando agora aí, se inscreve no canal, para quem não entende, enche o motor, é acelerar o carro, tá, Isadora, vai, enche o motor aí, acelera, acelera e puxa a quarta de novo, Isadora aí, a prova de fogo aí, no horário de pico hoje aí, pegou a bronca hoje, saindo da autoescola, não, não saiu da autoescola hoje, não, próxima aula vai ser dirigindo da autoescola, então hoje ela não saiu, mas, ela vai voltar dirigindo até a autoescola e vai sair na próxima aula dirigindo de lá, viu, normalmente quando eu volto com o aluno dirigindo até a autoescola, na próxima aula ele já sai dirigindo de lá, tá, então hoje como você vai voltar dirigindo, você vai sair na próxima, é amanhã? É amanhã, acho que amanhã tem duas também, Ah tá, beleza, Ó, o país cortando sem certo, pode, não, terceiro primeiro, terceiro, deixa ele perder a velocidade lá para a segunda marcha, Agora a segunda, Isso, e agora vai no freio e já vai ter que parar, ó, Isso, isso aí, Pessoal, então um pouquinho da aula da Isadora aí voltando no trânsito, tá, só para vocês verem como é que ela foi hoje aí, a prova de fogo, né, Isadora? Aham. Valeu, né? Valeu. Experiência, né? Sim, valeu. Valeu, galera, tamo junto e boas aulas aí, e segue as aulas da Isadora aí. Tchau, gente.